Mas eu não sou daqui Para toda a bahia Marinho e só Entre São Salvador Marinho e só O marinheiro, marinheiro Marinho e só Quem te ensinou a nadar Marinho e só Op啦 o côncares no navio Marinho e só Op takeaway o balanço do mar Marinho e só O marinheiro, marinheiro Marinho e só Quem te ensinou a nadar Marinho e só Op AirPodshay o côncares no navio Marinho e só Op metabolism balanço do mar Lá vem, lá vê, como ele vem parceiro Todo de branco, com seu bonezinho Lá vem, lá vê, como ele vem parceiro Todo de branco, com seu bonezinho